Ai, quanto querer Cabe o meu coração Ai, me faz sofrer Faz que me mata E se não mata, fere Vai, sem me dizer Na casa da paixão Sai, quando o bem quer Traz uma praga e me afaga a pele Crescei no ar pra iluminar As trevas fundas da paixão Eu quis lutar Contra o poder do amor Caí nos pés do vencedor Para ser o serviçal de um samurai Mas eu tô tão feliz Dizem que o amor atrai Ai, quanto querer Cabe o meu coração Ai, me faz sofrer Faz que me mata E se não mata, fere Vai, sem me dizer Na casa da paixão Sai, quando o bem quer Traz uma praga e me afaga a pele Crescei no ar pra iluminar As trevas fundas da paixão Eu quis lutar Contra o poder do amor Caí nos pés do vencedor Para ser o serviçal de um samurai Mas eu tô tão feliz Dizem que o amor atrai Ai, quanto querer Cabe o meu coração Mas eu tô tão feliz Dizem que o amor atrai Outra vez Tchau 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 Tchau